O Zé Maia foi mandado embora da Globo, daquela acusação que ele botou a mão na xereca da mulher, lembra? Faz dois anos já, né? Faz dois anos. Mas o engraçado de tudo isso é que fizeram a LAD, eu acho, e a Globo tentou jogar para todos os homens, que todos os homens não prestam, que são machistas, né? Em vários programas a Globo colocou como se todos os homens tivessem essa atitude, né? Que o homem que chega num ponto de ônibus vai lá e bota a mão no órgão sexual de uma mulher. Então já generalizou, já não tem credibilidade, né? Aí queimaram o cara até o fim. Aí o cara, sabe o que eu acho estranho? Quando um homem está numa situação dessa, ele tem que ser homem. Ele tem que se pronunciar. E pronunciar falando, né? Contando a história e falando. Deram uma carta, né? Para ler uma carta na imprensa, que parecia mais um panfleto de partido político, né? Do que provavelmente uma carta de um ator. Ah, eu tenho culpa porque o machismo na sociedade... Vem que esse papo de generalizar machismo... Quem faz isso é louco. Quem faz isso não é machista. Você não pode falar... Ai, nossa! Todos são assim, não. Não é todos que são assim, não. Não é todos que são assim, não. De maneira nenhuma. E o cara agora foi mandado embora, né? Eu, sinceramente, achei extremamente ridículo o pós daquilo, né? Mexeu com um, mexeu com todas. Achei o negócio ridículo. Patético, né? Patético. Um monte de canal colocando e nem ouviu a versão. E até hoje tá sem ouvir a versão do cara. Aí a mulher tirou lá o negócio da delegacia. Não foi nada pra frente também. Não ficou assim, né? Com essa explicação vazia. E é um baita ator esse cara, né? Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Mas, né? Foi... Deram aquele... Limation nele agora, né? Agora foi embora o Zé Maia, né? O Zé Maia. Bom, vai tá certo, né? Quero que a Globo se dane também. Tô nem aí, Valerios. É, uma pena a Globo ter mandado o Zé Maia embora, né? Um dos poucos atores de lá que me representavam. Agora, eles não são nem loucos de mexer com o Fábio Assunção, hein? É, com... Então, né? Com atores que dão... É, né? Que... É negócio de tóxico, né? É negócio de agressão também. E o Zé de Abreu que cuspiu numa mulher, né? Só que o Zé de Abreu obedece a cartilha, né? Da... 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 Da Globo e tal. Enfim. E aí vai que vai, né? Vai que vai. O Zé de Abreu... Eu acho... Que é melhor você tomar um tapa do que uma cuspida, meu. Sabe? É... Que é muito covarde. Ainda mais cuspindo uma mulher, meu. É terrível, meu. Terrível. E ele puxou uma catarrada daquelas que vem lá do... Do esôfago, viu? Veja? Acho que vem até do intestino, né? Vamos lá, mais um aqui. Salve, salve, Diguinho. Ô, Diguinho. Eu assisti uma entrevista de uma moça, que era uma ex-atriz da Globo, que ela mesma falou e pautou claramente, se ela fosse soltar todos os podres que acontecem nos bastidores da Globo, muitos casamentos acabariam, muitos sairiam do armário, só podridão. Não tô falando que o rapaz aí tá certo, se ele fez ou não, quem tem que julgar ele é a lei. Dá pra ver o cara chegar no ponto de a gente colocar a mão nas pessoas, só se for um louco mesmo, um doente. Meu corpo, minhas regras. Generalizou total. Ah, cara, na boa, velho. Essa Globo é mais podre que tudo, que é vir com esse papinho, mano. Essa moça aqui se promover em cima do rapaz, é porque o rapaz é famoso. Entretanto, não tô defendendo o mesmo, mas Globo, chupa! Diguinho aqui é o Cleito e o Diadema, mano. É o seguinte, lá em casa, se pôr a televisão da Globo, eu quero a televisão e deixo todo mundo sem assistir nada. Odeio esse canal. Pra mim, só passa o que não presta. Só ensina putaria no horário nobre. Só coisa sem futuro. Meu, é, cara, o pessoal é sem noção. É, obrigado, viu, um abraço aí. Noite divina, tudo bom? Vamos aqui na boleia aí, escutando você. O bonitão aí tá com, ele tá com mau humor. Só pra ele que tomar um chá, chá de picão, que resolve rapidinho o bom humor dele. É, Pedro, os ouvintes não querem te ver assim, né? Eu tenho culpa que eles me deixam assim? Eles não querem te ver assim, eles querem te ver bem, né? Querem te ver disposto a aceitar as brincadeiras também. Não só você impor suas brincadeiras, né? Só se eles me deixarem alegre. Você quer impor suas brincadeiras. É. Que vibe negativa, garotão. Que vibe negativa, Pedro. Ah, não vem com essa não, viu, Diguinho? Não começa, por favor. Eu tô falando palavras de surfista, vibe, essas coisas. Não, nenhum surfista fala vibe. Não tente entrar pra nossa tribo. Nossa tribo? Desde quando você é surfista, animal? Sou surfista, meu irmão. Criado na areia, viu, bicho? Criado na areia. Uma bala encalhada. Ah, eu sou caissara. Caissara, nossa senhora. Caissara, um caissara de 60, 50, 60 quilos, deve dar uma surra em você. De tão fraco que você é. De tão ridículo que você é. Eu pego altas ondas. De tão cocô que você é, tá, Pedro? Eu duvido, você tem inveja, porque eu pego altas ondas radicais. Diferente de você. Pega, pega, vai lá só pra comer aquelas coisas oleosas daquela véia lá. Respeita, aliás, um abraço pro sabor de praia do Pedro e da Fátima. Nossa senhora, já matou mais de 20 pessoas, viu? Aliás, o Guarujá tá com problema de virose, viu? Todo mundo tá com virose no Guarujá, viu? É, então, é esse sabor aí que o pessoal vai comer, né? Tudo comeu aí, né? Não, cara, é a água, infelizmente, viu? Cara, é... É impressionante, toda temporada acontece isso no Guarujá. A cidade não aguenta a estrutura, daí acaba ficando com virose. Hum, bom, é... Cês sabem, as pessoas, elas acabam sendo muito sujas, né? Sim, exatamente. Cê lembra daquele negócio lá de usar o álcool gel, por causa da gripe, que diminuiu noventa e poucos por cento as infecções no hospital? Não só de gripe, mas de outras doenças que onerava, né? O hospital público. Depois passou a... Como é que fala? Passou a época da gripe... Da gripe suína, né? É, da gripe suína. Aí passou essa época, todo mundo passou a já não lavar a mão, a já não usar o álcool, aí aumentou ainda o efetivo no hospital. Aí voltou tudo ao normal, ainda aumentou as infecções, né? Essas coisas todas, né? É, cara... No Brasil tudo é moda, né, Diguinho? Tudo é moda. Cultura. Cultura ruim, né? Fala, Diguinho, beleza? Bernardo Veloso, mano. Saudade de você, hein? Nossa! Pô, foi sempre que a gente não faz show junto, um Diguinho de Camarim. Meu Deus! Fala lembrando a última vez que a gente fez um show junto aí, que, pô, a gente ficou horas conversando. Eu sou o nome desse menino Pedro que trabalha com você aí. Você tava até na dúvida se o moleque tem problema ou não tem. Se ele fez o teste do pezinho, se ele é autista, sei lá, alguma coisa do tipo. Qual que era? Síndrome de alguma coisa? Eu lembro que você tava... Você perguntou pro menino, pros pais dele, se ia perguntar? Bom, amigo, não tinha essa dúvida, porque eu fiquei realmente aí na curiosidade. Abraço, Diguinho! Obrigado, Bernardo. Mais uma graça desse vagabundo, né? Primeiro, ele disse que a gente não se vê faz tempo e é verdade. Então, Pedro, eu não falei nada. Mas... Se eu tiver que falar, eu falo na sua frente. Você é o retardado mesmo. Acho bem possível que você tenha falado mesmo, viu, Diguinho? Eu te conheço. Não falei. Não falei. Eu conheço o senhor. Eu não falei, Pedro! Falou sim, senhor. Tô falando que não. Tá bom, tá bom. Vou fingir que eu acredito. Tá, sério. Agora, olha, Ramon, você tá magoado? Eu tô, cara. Fica falando. Não fica chateado, não. Tá falando das minhas costas, meu. Olha, aliás, né, gente desqualificada, tanto esse Bernardo Veloso, quanto aquele palhaço maldito, né, do programa Morde a Sopra, da Energia 97, né, que tem o grande, né, o maravilhoso Domênico Gato. E o Domênico Gato, né, todos os anos de carreira, um cara tão completo, né, no rádio, atuando, gravando comerciais, etc e tal, tem que tá ao lado de dois trastes, como o Palhacinho e como o Bernardo Veloso, né. Vaia pra vocês dois. Vocês são dois imprestáveis pra mim, tá bom? Eu falo mesmo, Pedro. Falo mesmo. Tem que falar mesmo, cara. É, vamo lá. Fala, ó. Meu, tô falando sério, Diguinho. Presta atenção como é que é essa conversa com o menino no ar, cara. Cê fala, não, tem, tem, tem que falar mesmo, Pedro. Ei, tem que falar mesmo, hein, Diguinho. Não, por quê? Porque as coisas não podem ficar assim, Pedro. Ei, não podem ficar assim, Diguinho. Cara, tem que ver isso aí, bicho, na boa. Ai, ai. Bom. Esse áudio foi bom, meu. É o rato! Não, você não funcionou, Diguinho. É, não. Bom, vamo lá. Vai divulgar Paloma. Vai divulgar Paloma.